Hoje é um momento muito ímpar. Nelson, chama a atenção agora aí. Esse momento, para mim, é um dos melhores momentos que pode ter um piloto. Quando ele se forma e conquista o brevê. E toda essa história, eu fui testemunha de dois sonhos. O primeiro foi com o Nardelli. Quando eu acompanhei ele, comprei esse RV-12. Ah, eu também fui. Esse avião foi comprado junto comigo, na verdade, porque eu não tinha nada. Eu também. E com o Gerson, especialista em aviação. Pega uma toalha. O mais curioso nisso tudo, que o Nardelli comprou, de uma maneira extraordinária, que me deixou um exemplo.